Capítulo 5, sexta-feira, 12 de fevereiro. Paula contrata o serviço de um detetive para que investigue a vida de Candelária e se é verdade que teve uma filha com Aníbal. Francisco deixa claro para Nick que ela não irá a lugar nenhum sozinha, porque agora ele cuidará dela 24 horas por dia. Devido ao assédio de Nelson, Kendra apresenta sua renúncia à vitória, mas ele não permite, porque irá expô-lo. Nick quer passear de moto. Francisco não deixa, mas ela não liga e vai embora. Ele a segue em outra moto. Vitória vai fazer compras e leva José. Francisco entra no carro de Nick e ela fica furiosa. Vitória está no provador quando é surpreendida por bandidos.